Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindo, eu sou a Aurima da Pet, professora e estilista Pet. Se você não se inscreveu aí no nosso canal, aproveita, já se inscreva. Não esquece de deixar o seu joinha e compartilhar nossas publicações com seus amigos. Vamos levar conteúdo a mais pessoas. O que você acha? Boa ideia, né? Pois é, pessoal, hoje o que vamos aprender? Aprendemos ontem, né, no vídeo passado, a fazer a costura do vestidinho de festa junina. Hoje vamos aprender, novamente, olha só, vestidinho de festa junina, vamos aprender o passo, olha que lindo, vamos aprender o passo a passo da montagem dessa peça. Vamos utilizar o que? Você vai utilizar o seu molde base, tá? É o molde base aqui, ó, aperta lá embaixo na descrição do vídeo. Você vai ver aqui, ó, no rodapé desse vídeo, tem o que? Descrição do vídeo. Você vai ver que tem lá o link do molde base, tá? É só você acessar ele e fazer o passo a passo utilizando as medidas do seu pet, tá? Então, vamos utilizar, olha, para fazer esse lindo vestido, vamos utilizar os gabaritos da Ouri Moda Pet, tá? Vamos fazer o passo a passo. É a mesma coisa que você vai utilizar fazendo com o seu molde base, tá? É o mesmo formato, só muda o que eu vou fazer com os gabaritos. Então, se você não se inscreveu no nosso curso online, aproveita essa oportunidade que está batendo a sua porta, vem aprender modelagem e costura comigo, a Ouri Moda Pet, curso online, que você pode fazer diretamente do conforto da sua casa, você pode estudar a hora que você quiser, a hora que você tiver tempo. Tem vários conteúdos para você começar nesse mundo pet, que o mundo pet só cresce cada vez mais. Então, aproveita essa chance e venha fazer o melhor curso que existe na atualidade de modelagem e costura, é comigo, a Ouri Moda Pet. Acesse o link e venha participar. Agora, vamos modelar? Vem comigo! Bom, vamos lá. Vou utilizar esse papel, tá? Vou cortar aqui. É o papel cráfito, tá? Pronto para modelagem. Olha só. Vou fazer o seguinte. Vou dobrar ali. Por quê? Porque eu vou fazer primeiro, vou fazer a saia. Depois, vou fazer a parte da blusinha, tá? Vamos fazer assim, olha só. Saia. Você vai pegar a medida das costas do pet, tá? Que é, no caso, vamos fazer a modelagem de número 6. 35 centímetros as costas, tá? Então, você vai pegar aqui, só que tem 35 centímetros, divide por dois, tá? Vai colocar aqui, ó. Metade para a saia e a outra metade para o toque, tá? Então, vou acrescentar logo no pós, meio centímetro de costura e vou fazer isso aqui. Vou pegar o seguinte. Tá vendo aqui o número 6? Medido do 6, tá? O que que eu vou olhar? Vou olhar aqui, ó. No meu gabarito, o número 6, tá? Temos as costas dele, e está 35, o tórax está de 44 centímetros. O que que eu faço? Vou pegar aqui, ó. 44. Vou dobrar o meio, tá? Por quê? Vai ser medida da minha saia. Ok? Olha só. Bateu certinho, ó. Número 6. Entendeu? Só pra você ter noção. Bateu certinho, vem aqui, ó. Coloca a pontinha e vou riscar aqui. Vou descer no meu gabarito e vou completar. Tá vendo? Desci no meu gabarito e vou completar aqui, ó. Aí aqui eu já completo assim, ó. Arredondando, tá? Pronto. Temos o quê? A minha saia. Sainha das costas, tá? O que que eu vou fazer agora? Vou pegar aqui, ó. Essa parte aqui. Vou acrescentar o quê? Aqui, ó. Meio das costas, tá? Onde estava a dólar. Vou afastar um pouquinho. Vou acrescentar 10 centímetros, tá? Acrescentei. Volto novamente. Vou pegar essa parte aqui. Vou dobrar, tá? Vou dobrar aqui. Olha só. Minha saia. Vou pegar. Recortar. Decendo que eu recortei dois saias, né? Opa. Sobrei aqui. Estou recortando o copo, tá? E a medida da saia, gente. O que que acontece? Essa aqui vai ser de argamba. Essa outra eu só volto. Aqui os centímetros. Tá? Aqui eu acrescentei. Vou recortar aqui na lateral. Você percebeu que eu cortei maior, certo? Por quê? Porque essa aqui é a argamba. Essa aqui vai vir por cima, tá? O que que acontece? Acontece que eu vou vir aqui, olha. Ou eu desenho. Posso desenhar o seguinte. Eu pego minha régua. Coloco aqui, venho desenhando. Olha isso. Com a pontinha dela, eu posso desenhar muito bem. Olha só. A parte de cima, tá? Aí eu venho aqui, olha. Recortando. Não precisa entrar até lá no final. Olha só. Recortei. Temos aqui a nossa saia e a sobresaia, tá? Essa parte aqui vai ser de argamba. Sendo aqui. Olha só. Um pouquinho maior. Eu vou recortar. Aqui. Vamos aqui. Vou organizar, tá? A parte aqui do coso, ela vai ficar mais baixo. Então, eu vou fazer mais o quê? Dar uma aprofundada aqui, tá? E vou conferir. Por quê? Medida das costas, deu o quê? 35. Pego minha fitinha. 35 centímetros. E vou colocar aqui. Pronto. Agora deu. 35 mais meio centímetro do coso, tá? Que vou costurar. E aqui, onde eu vou passar a costura, que é esse barradinho aqui, olha. Não precisa deixar margem de costura, né? É só passar na overlock com o pontinho picô. Pronto. Temos a saia e a outra sob saia, tá? Temos as duas saias. Essa e essa e essa, ok? Paramos aqui. Vamos pegar o quê? As costas. Olha só. Vou pegar mais um pedaço de papel. Tá? E vamos fazer as costas. As costas é o seguinte. Dobrei meu papel. Tá? Deixa eu filmar aqui, para ele não faltar. Dobrei. Vou pegar o quê? Minhas costas. Olha só. Número seis. Tá? O que que eu vou fazer? Vou marcar aqui, ó. Lá de cima. Seis. Marca aqui, ó. Seis. E passa a barra. Por que fiz a barra? Porque eu tenho que ter noção onde eu vou colocar de novo. Olha só. Seis. Aí, o que que acontece? A minha parte aqui, olha, dá as costas. Eu não quero ela tão cavada, tá? Eu só quero um pouquinho. Então, eu pego minha régua de cava. Tá vendo? De curva de gola. Cava. Olha isso. E faço o ombro. Aí, eu pego aqui, olha. Ombro, tá? E vou colocar aqui, olha. Pescoço. Dá entrei um pouco a mais. Tudo bem. Vamos olhar quanto que vai dar minhas costas. Por quê? Eu tenho que deixar a mesma medida da saia. É só eu pegar aqui, olha. Vou pegar minha saia. Vou colocar aqui. Deixo. Postura do pescoço. E meio centímetro de costura do costo, tá? Então, eu confiro. E vou fazer o quê? A marcação, tá? Temos a parte das costas. Vou recortar. Do lado, vou deixar a costura também. Na cava, costura. Porque o cabalito não tem costura. E aqui, olha. O pescoço. Tá? Pronto. Temos parte das costas. Vou pegar agora e fazer a parte da frente. Perceba que a frente tem que ter o quê? Botões, tá? O que eu vou fazer? Vou dobrar a parte. Dois centímetros. Porque dois e meio, se eu dobrar, se eu fosse dobrar aqui, a pontinha para dentro. Mas, como eu vou passar o verloque, é só dois centímetros. Dobrei. Vou pegar a parte da frente e vou colocar aqui, olha. No meio da parte, tá? Meio com meio. Vou colocar. Vou fazer a marcação aqui, olha. Seis. Seis. Opa. Seis aqui em cima. Seis. Seis. Faço a marcação aqui. Parei aqui. O que que eu vou fazer? Vou pegar desse ponto. Olha só a marcação, tá? Eu vou pegar aqui, olha. Vou descer quatro centímetros. Vou descer quatro centímetros. E vou continuar marcando. Você entendeu? Feito. Ó. Coloquei aqui a marcação no seis. Fiz lá, né? Marcação. Bonitinho, né? Marquei, marquei o ponto. Ó. Marquei aqui na frente. Coloquei no meio, onde eu dobrei a parte. Fez a minha marcação. Tá? Fui lá dentro. Fiz marcação no ponto seis, que é o ombro, pescoço. Ombro. Parei aqui. Tá? O que que eu vou fazer agora? Vou descer. Aqui, olha. Vou descer. Quatro centímetros. Tá? Aí, eu vou colocar seis. Mesmo seis, olha aqui. Seis. Pronto. Parei aqui, olha. Onde eu marquei. Aí, eu dou continuidade. Seis. Seis. Tá? E marco aqui. Seis. Aí, eu pego aqui, retiro daqui e venho colocando assim, ó. Minha curva. Curva. Lateral. Tá? E agora, acaba. O que que eu vou fazer? Vou pegar aqui. Coloco no ponto, né? E vejo onde eu vou parar. Mais ou menos. Tá? Parei aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Fazendo a curva. Eu marco o meio. Entre. O tórax e o ombro. Tá? Marco o meio. E vou fazer a curva. Ok? Feitar a curva. Eu faço a curva do pescoço. E completo o ombro. Tá? Essa aqui é a minha frente. Aí, o que que eu faço? Eu venho aqui, ó. Vou fazer reto, né? Porque aqui tem a curva, tá? Mas eu vou fazer reto. Então, eu vou vir aqui, olha só. Pegar a frente. Vou fazer retinho. Mas, primeiro, eu vou colocar a costa, lateral das costas, junto. Vou fazer assim. Mais aqui. Tá vendo? Porque o meu gabarito, ele é pra dentro. Por quê? A parte da barriguinha é menor, tá? Mais acenturadinha. Então, esse aqui eu vou afastar um pouquinho, tá? Vou pegar aqui o meu... A minha saia mesmo. E vou fazer o seguinte. Eu vou completar, ó. Tá? Por quê? Porque aqui, ó. Lateral das costas. Coloco certo a lateral das costas com a lateral da frente. E a barra completinha. Tem que bater certinho, tá? Aí, faço aqui. No intervalo aqui do meio, que você viu. Eu acrescentei o quê? 4 centímetros para a curva ficar maior. Tá vendo? A cava ficou bem maior. Pronto. Era só isso. Aí, o que que eu faço? Um pouquinho aqui, recortar. Só vou acrescentar a costura aqui, ó. Lateral. Cava. Ombro. E pescoço também, tá? Não esqueça. Pronto. Temos o quê? Aí, eu vou vir aqui, ó. Coloco cava com cava. E vejo. Tem que bater certinho. Se não bateu, você vem aqui, ela pisca. E faz mais um recorte, tá? Com a parte das costas. Pronto. Bateu ombro com ombro. Pescoço. Cava das costas tem que ser menor e da frente maior. A lateral vai bater. Ótimo. Beleza. Vou pegar o quê? Aqui, ó. Vou pegar a parte da minha folha. Vou dobrar. Ótimo. Vou vir aqui, ó. Pego. Dobro também. Por quê? Vamos fazer o seguinte. Essa partezinha aqui, olha. Da jardim. Tipo uma jardineirinha, tá vendo? Ela tá solta aqui atrás. Olha só. Você vai fazer ela? Então, você vai deixar aqui, ó. Vai pegar. Marcar aqui. Por quê? Você vai deixar uns seis centímetros. Olha aí. Seis centímetros. Centímetros, tá vendo? Onde eu dobrei. Pronto. Fez isso. Você vai descer o quê? Aqui. No pescoço, você vai descer também seis centímetros, tá? Aí, você vai acrescentando sete, oito. Depende do tamanho, tá? Desci seis também. Aí, o que eu vou fazer? Vou riscar, olha. Agora sim. Vou vir aqui no meu esquadro. E vou riscar aqui, ó. Risquei. E vou... Deixa eu organizar aqui. Risquei. E vou entrar o quê? Um centímetro e meio. Um centímetro e meio, tá? Ótimo. Ou até dois, tá? Aí, você recorta. Não precisa deixar a costura aqui, tá? Temos o quê? Essa parte aqui das costas, tá? O que você vai fazer. Pronto. Feito isso. Vou dobrar novamente. E vou vir aqui, ó. Pego meu esquadro. E vou recortar aqui, ó. Recortei, tá? Essa parte aqui, ela tem que ficar de um... A alta tem que ficar de uns três centímetros, tá? Três a quatro. Aí, ficou de quatro centímetros. Porque vai vir costura, entendeu? Então, tem que ficar de três a quatro centímetros. Aí, você vai vir aqui, ó. Costa. Coloca aqui. Por quê? Aqui, olha. Você vai costurar... Até aqui, tá? Aí, vai eliminar essa parte aqui, certo? Vai sobrar mais espaço. Aí, você vai vir aqui, ó. Coloca certinho nas costas, por cima. Coloca um pezinho. E vamos aqui, ó. Puxa mais essa parte aqui, para o lado do ombro. Puxou? Você vem aqui, ó. Tá vendo? A abertura pro lado. A dobra pra frente, tá? Aí, você vem aqui, ó. Recorta, tá? Vem aqui do lado do pescoço. E recorta também, ok? Aí, temos o quê? A parte aqui, olha só, onde vai embutir. Que é essa parte aqui, olha. Entendeu? E a outra no ombro, tá? Então, tem que ficar mais jogadinha. Aí, vai ficar o quê? A com A. Entendeu? E essa outra parte pra lá. E aqui, ao meio, porque essa aqui vai ser dupla. Ela aberta vai estar assim. Aí, no caso, essa aqui, olha só, aberta. Aqui, vai ser dupla e vai vir o quê? A renda entre aqui, ó. Tá? Igual você viu na nossa costura. A parte aqui das costas. Aqui, você só vai cortar uma barrinha para colocar aqui, olha só. O costa, tá? A bonequinha é só uma bolinha redonda no corinho. E coloca os cabelinhos. Temos as costas. A frente, certo? Agora, falta o quê? Falta a gola. E falta a muda. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a gola. Você pega aqui, olha. Vou pegar essa parte aqui, das costas. Olha só, vou colocar pra cá, que tem mais espaço, tá? Vou colocar... Vou colocar a costura de ombro por cima do ombro, tá? Costa, frente por cima das costas, o ombro, certinho, tá? Aí, eu vou dar uma puxadinha. Olha, meio centímetro em cima e aqui fora. Tá vendo? Aí, você vem aqui, ó. Firmou? Firmou? Se você pegar aqui, sua caneta, passa em volta do pescoço. A frente e as costas, tá? Parei. Vou vir aqui, olha. No ombro. Ok? Ok. Aí, vamos ver aqui. Você vai pegar o seguinte, vai arredondar a parte da frente e vai arredondar a parte das costas. As pontinhas, tá? É uma gola bebê. Você pode utilizar a gola de gabarito também, tá? Porque temos um gabarito. Mas, assim, pra quem não tem os gabaritos que vai saber com molde base, é assim, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou só recortar em volta. Olha só. Aí, você tem que escrever aqui, essa parte que foi para o lado da frente e essa aqui para o lado das costas, tá? Olha só. Deixa eu te mostrar. Ombro. Tá? Aí, eu coloco aqui. Frente. E costas, tá? Olha isso. Aí, aqui. Vai vir a costura, né? Costura, tá? Aí, aqui, a frente, você diminui um pouquinho. Por quê? Porque tem que sobrar um pedaço, um espaço da parte para embutir por cima da nossa gola, tá? Igual na costura. A outra parte pega por cima. Olha só. Deixa eu te mostrar. Tá vendo? A parte, ela envolve por cima, a golinha fica dentro da parte, tá? Um pontinho. Então, por isso que você tem que cortar e deixar o espaço aqui, ó. Um centímetro. Pronto. Pronto. Temos, olha só. Gola. Olha. Frente. Costa. Tá? Cadê as minhas saias? Aí, temos saia. Vamos aqui. As duas saias. Frente. Costa. Temos a parte aqui, que é o meio das costas. A alça. A gola que vai vir por cima da alça. Faltou o que, Aurí? Somente a manguinha. Vamos fazer a manguinha? Então, beleza. Olha só. O nosso gabarito já tem a manguinha só. Tá? Olha só. O gabarito. Você vai pegar aqui, olha. Tá vendo a marcação? Então, vou colocar aqui. A um. Dois quadrais. Cinco pedacinhos de papel. Bora economizar, né? Então, vamos aqui. Esquadrei. Vou pegar aqui. Número seis. O que que eu acrescentei? Quatro centímetros, não foi? Por quê? Foi aqui ao meio, né? Acrescentei quatro centímetros. O que que eu vou fazer? Vou marcar aqui, olha. Seis. Aqui, olha. Pontinho, olha. Zero, dois, quatro, seis. Tá? Oito, dez e um GG. Então, vou colocar aqui, olha. Seis. Vou olhar a altura que eu quero a minha manguinha. Tá? Que eu quero ela curtinha. Vou colocar ela aqui só de cinco centímetros, tá? Vou marcar aqui. Marquei. Faço essa marcação aqui dentro, tá? O que que eu vou fazer? Olha só. Fazer o pontinho. Parei. Eu vou acrescentar. Não foi quatro centímetros? Então, tá. Dois centímetros. Porque vai ficar dois pra cada lado. Quatro centímetros. Acrescentei. Coloco novamente aqui, olha só. Completinho. Certinho. E vou completar, tá? Olha isso. Completa a cabecinha da manga. E completa lá, olha. Aí, eu venho aqui, olha. Essa parte da frente eu vou aprofundar mais, tá? E a parte de trás vai ficar maior. Parei lá. Vou vir aqui, olha. Recorto. Reto, tá? Não faz essa corvinha, não. Faz reto mesmo, tá? Aí, feito retinho. Olha isso aqui. Maior e menor. Aí, eu venho aqui, olha. Abro. E vou diminuir, olha. Pronto. Mas, eu vou arredondar aqui a cabecinha. Pronto. Temos a parte aqui. Essa aqui tem que ficar um pouquinho maior, tá? Parte das costas. Parte da frente. Só que essa aqui falta arredondar mais. Porque eu eliminei o tesouro caldo. Como que é, né? Aí, beleza. Novamente, mais um pedacinho de papel. Vamos sobrar. Não se preocupa com papel. Gasta mesmo, tá? Olha só. Marquei o meio. Eu vou recortar aqui, olha. Quase separando, tá? Marquei, quase separando. Dobrei minha folha, né? Por quê? Pra me saber o meio certinho. Olha isso que eu vou fazer. Vou abrir. Um centímetro e meio pra cada lado. Aqui vai ter que ficar o total de três centímetros. Vou colocar a minha folha. Vou ver. Vou vir aqui, olha. Lembra que eu falei que curvei demais aqui? Pois é. Eu vou completar aqui um pouquinho mais de cima, tá? Então, vamos. Olha só. Completar. Completar. Ótimo. Parei. Olha só o formato que ficou horrível, não foi? Pois é. Ficou 20 menos quadro. Coloco na pontinha. E na pontinha lá. Risquei, tá? Vou fazer o seguinte. O que que eu vou fazer? Acrescentar a minha barra, o meu barradinho, a barrinha. Que é esse transitinho aqui, olha só. Tá vendo? Vou acrescentar mais o espaço dele. Pronto. Acrescentei. Vou cortar, olha só. Toda a volta. Se você tiver com pressa, não adianta. A nossa modelagem não vai sair perfeito. Tem que fazer com calma, olha só. Vou arredondando por fora, né? Não sei que tinha que colocar margem de costura. Mas tudo bem, olha só. Deixar a pontinha. Cortei. Pronto. Temos a manga. Essa parte aqui maior vai para as costas e essa mais curvada vai para a frente, tá? Então, temos aqui a manguinha. E vai ficar assim, porque vai vir um elástico e ela vai transir, entendeu? Olha só o formato que ela vai ficar fofinha, certo? Então, vamos ver se deu certo. Tem que conferir. Toda vez que você fizer modelagem, você faz favor de conferir sua modelagem, tá? Coloca ao ombro, por cima do ombro. Coloca a sua pedrinha. Você vem aqui, olha. Conferindo. Deixa passar um centímetro aqui. Da lateral. E vem conferindo. Olha só. Passou mais, né? Então, eu vou pegar, tá vendo? O tanto que passou, tinha que deixar mais um centímetro. Então, eu vou vir aqui, dobrar ao meio, novamente. E vou eliminar do mesmo formato a lateral, entendeu? Vou, novamente. Por que que tem que deixar um centímetro de cada lado? Porque quando você for colocar a manguinha, sempre a manguinha fica menor. Porque você puxa a cava, quando você vai puxar, entendeu? Então, tem que deixar ela um pouco maior. Aí, você vem aqui, olha. Novamente, olha só. Opa, tem uma puxadinha. Ficou ótimo, tá? Temos o quê? A manga, frente e costas. E essa é a nossa modelagem. Feitas com os gabaritos da Aurimoda Pet, diretamente da Mundial Régua. Super beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.